Hoje em dia, a maior preocupação das pessoas passa pela melhoria do seu sorriso sem que seja necessário um grande desgaste dos seus dedos. Isso é possível, doutora? Sim, Paula. É possível conseguir melhorar o sorriso sem grande desgaste dos mesmos. Para isso, atualmente, utiliza-se facetas ou fragmentos que conseguem reproduzir todas as características visuais dos dentes naturais, passando completamente despercebidas. Com este tratamento, conseguimos dar aos nossos pacientes uma melhoria do seu sorriso e ainda um rejuvenescimento do seu visual. Saiba mais sobre as facetas dentárias em porcelana na Bonfant Dental Clinic. E sorria sem medo.